Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento com um tema muito importante. É tão importante que mesmo que você esteja prosperando na sua carreira, mesmo que você esteja ganhando muito dinheiro, mesmo que você esteja promovido mesmo, se essa área estiver mal resolvida, chances são que a sua vida vai estar uma... É... não vai estar muito boa não. Tema de hoje, relacionamento de M ou relacionamento Uau. Aí eu tenho uma pergunta para você. Será que você é mais mestre ou desastre nos seus relacionamentos afetivos? Vem comigo que a gente vai descobrir formas para você dar um basta em relacionamentos de M e ter relacionamentos Uau. E por que eu resolvi gravar esse tema de hoje? Meu Deus, porque eu recebi muitos pedidos. Fala de relacionamento, fala de relacionamento, fala de relacionamento. Tá aqui, estamos falando de relacionamento hoje e eu digo estamos, porque esse não é o espaço meu, esse é o espaço nosso. Inclusive, se é a sua primeira vez aqui, já se inscreva no canal e clica no sininho para ser notificado toda vez que tiver vídeo novo no canal. Já deixa o seu like, tá no face, compartilha esse vídeo e curta a fanpage. E se por acaso você quiser ter acesso a todo esse conteúdo em podcast, na descrição do episódio eu vou deixar o link para você ter acesso ao podcast de esquerda. Mas vamos lá, vamos falar de relacionamento? Seu relacionamento tá uma M de... ou tá uma M de maravilha. Hum, Gi, nem tô num relacionamento. Tá bom, e o seu último relacionamento, como é que era? Eu recebi aqui algumas mensagens que eu vou compartilhar com você. Por exemplo, a Samara disse, eu quero essa autoconfiança para eu poder dirigir meu carro para mais longe de casa e voltar sem meu marido, sem ninguém. Socorro, só eu dentro, Gi. Pois é, esse relacionamento deve estar bem tenso. Minha amiga, vem aqui que a gente vai falar sobre isso hoje, tá bom? O Edson disse, muito show esse tema, gostei muito, valeu, abraço. Bethânia, amo e aprendo muito, preciso colocar em prática, porque minha autoconfiança é zero. Vamos falar de autoconfiança também aqui hoje. Cleo Denis, já perdi as contas, lindona, já assisti vários vídeos. Deixa aqui seu comentário, é seu primeiro vídeo, segundo, terceiro, quarto, quinto, quinto, quinto... Deixa aqui, eu amo e interagir com você. Mas tema foi pedido, vamos falar de relacionamento. Primeira coisa, um relacionamento só tá uma M Porque talvez você não vai gostar de ouvir muito o que eu vou dizer não Mas é verdade Seu relacionamento está uma M porque você permitiu Mas Gia, não espera, deixa eu te contar Você não sabe o que ele fez, você não sabe o que ela fez Eu não sei e eu não quero saber Nossa, grossa Não é grossa não, sabe o que é? É muito mais fácil a gente colocar a responsabilidade na mão do outro Não porque se ele fosse mais carinhoso Não porque se ela me entendesse mais Não porque se ele me valorizasse Não porque se ela me ouvisse Para com isso Não adianta você colocar a responsabilidade da sua vida na mão do outro Eu confesso, seria muito mais fácil se a gente pudesse falar que a culpa é do outro A gente pode até falar, mas é assim que funciona? Não? Outra coisa, você precisa trabalhar a sua autoconfiança A autoconfiança é o quanto você acredita que você pode É o quanto você acredita que você é capaz A autoconfiança tá ligada à autoestima Inclusive tem muito conteúdo no canal do YouTube sobre autoestima Volta a dizer, não se inscreveu? Corre lá se inscrever Gente, autoconfiança vaza pelos poros Autoestima vaza pelos poros Ou você se gosta ou você precisa começar a se gostar Porque se você não se gosta, se você não se dá valor, se você não cuida de você O que o outro vai dar? O que o outro vai dar valor? O que o outro vai cuidar de você? O que o outro... Não! Começa por você E não é joguinho não Ah, vou fingir que... Não, não é joguinho não É internamente Quanto mais você confiar em você Quanto mais elevada for sua autoestima Mais seguro Mais segura Você vai estar E aí a outra pessoa Vai ficar, ó Babando por você Vai olhar pra você e falar Meu Deus, que pessoa incrível Que pessoa, uau Eu quero estar mais perto dela Eu quero que essa pessoa faça parte do meu dia E não você tem que ficar mendigando Pelo amor de Deus Vem fazer parte do meu dia Outro ponto A pessoa que está com você Te puxa pra baixo Te faz sofrer Você quer se desenvolver E ela não quer ir junto Ela quer te segurar Às vezes não é porque ela te odeia Porque ela quer ser o mal É porque se você crescer e se desenvolver Você vai se distanciar dela E ela não quer isso Então ela fica te puxando Conversa com ela Tenha uma conversa honesta Sincera Genuína E traz essa pessoa junto com você Agora se ela não quiser Tudo bem Ela tem esse direito de não querer De não querer se desenvolver De não querer estar junto com você E aí você vai ficar comendo migalha Eu acredito que você nasceu pra ter vida em abundância Se você está num relacionamento de migalha Tem alguma coisa errada E sabe o que acontece? Quando você está com a sua autoestima baixa Quando você está com a sua autoconfiança baixa Viram a bola da desgraça, sabe? Parece que tudo dá errado Parece que nada vai pra frente Então nada ao seu redor vai mudar Se você não mudar Seus relacionamentos não vão mudar Se você não mudar A mudança começa em você Eu gosto de uma frase do Mandela Se eu não me engano Mandela Eu tenho quase certeza que é do Mandela Que ele diz o seguinte Seja a mudança que você quer no mundo Qual é a mudança que você quer no seu relacionamento? Começa por você Não espere do outro E tem mais Não faça tudo pelo outro Não, porque eu faço tudo pela outra pessoa Para com isso Para com isso também Você tem que fazer Tem, mas não tem que fazer tudo não O outro também tem que fazer a parte dele E você tem que fazer por você Você tem que fazer tudo por você E não pelo outro Se você fizer tudo por você Você vai estar com a autoestima elevada O outro vai querer estar perto de você E aí você vai fazer de coração pelo outro E não mendigando Uma coisa é quando a gente faz pelo outro Querendo, mendigando Pelo amor de Deus Me ame Pelo amor de Deus Me valorize Não dá, sabe? Não dá Não dá pra viver assim Você não nasceu pra isso Você não nasceu pra isso Definitivamente você não nasceu Eu acredito Do fundo do meu coração Que você nasceu pra viver Viver em abundância Não de migalha Então não fica mendigando Pelo amor de Deus Me ame Pelo amor de Deus Me valorize Pelo amor de Deus Me olhe Agora Pode ser Que você esteja precisando Olhar bem nos seus olhos E dizer pra você mesma Pelo amor de Deus Me ame Pelo amor de Deus Me olhe E pode ser que aí Esteja a primeira mudança Que você precisa fazer Olhar bem no fundo No fundo do seu ser E começar A se escutar E começar A se ouvir A se olhar com carinho A se olhar com amor Pode ser Que você esteja Precisando Se auto-perdoar E aí Quando você faz isso Como eu gosto de dizer Nem o teto te segura Porque o maior inimigo O maior Empecilho O obstáculo Que você pode ter É você mesmo E aí Quando você supera isso Uau Nem o teto Te segura Beijos Fique com Deus Se inscreva no canal Deixa seu like Deixa seu comentário Como é que esse episódio Contribuiu pra você E lembre-se Contribuiu com você Pode contribuir Com outra pessoa também Então Compartilhe Beijos Eu te vejo No próximo episódio Tchau